Música Minha linda e meu lindo Baurau! Tô de olho em vocês, tá? Hoje vou ensinar a você como fazer uma salada de agrião Saladinha leve, top, dá pra comer com grelhado, com franguinho, um boizinho, até mesmo um porquinho E é saudável você ficar fininho, saudável e forte igual a cabeça tá ficando Bora! Você está no Cozinhando com Cabeça A lista com todos esses ingredientes aqui dessa saladinha de agrião Está aqui embaixo na descrição do vídeo Nós vamos usar aqui sete folhinhas de alface Eu poderia rasgá-las aqui, mas hoje vai ser mais difícil Então eu vou cortar no meio aqui Mais uma pra cá, outra pra cá Vamos pegar esse aqui mesmo E já fatiar esse aqui Fatiou aqui, fatiou aqui, 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 aqui Vamos jogar no bolo Um mole de agrião Só que o agrião que ele escolheu não estava muito bom não Então ele não rendeu tanto Eu não quero picar não Eu só vou dar umas cortadas no meio aqui pra não ficar muito grande Agrião pra dentro Dois tomates longa-vida, médio Eu também cortei ele Num tamanho mediano, tá vendo? Nem pequenininho, né? Pra maiorzinho Tomatinho Quatro pedaços de palmito Se você não sabe como escolher o palmito A cabeça vai deixar aqui no card de você Uma forma de você escolher um palmito Que o cabeça geralmente tem... Você vê que o palmito é, ó Massinho, o cabeça tem a mãe de escolher Palmitinho E pra finalizar Top, top Uma cebolinha Fatiada como Juliette, ó Olha que espetáculo, ó Nós vamos deixar ela soltinha aqui assim, ó A cabeça tem mais ou menos quanto de cebola aí? Meia cebola Aqui, ó Vou até mostrar pra vocês, ó Meia cebola média Vamos pegar um limão Vamos espremer esse limão Tempero de salada Também é muito particular, né? Eu, meu temperinho aqui É mais ou menos sempre a mesma coisa É limão Jogar então o suco de um limão Um cheirinho de molho show, ó É uma tirinha só pra dar um tchan Vou colocar umas... Umas duas pitadas generosas de sal A cabeça vai usar um pouquinho de fogo, ó Que eu gosto de usar muito de pipoca Mas na salada também fica show de bola, ó Pra finalizar Aquele senhor azeite aqui E esse aqui Você não fica com dó Vou pegar dois garfinhos agora aqui, ó E vamos Agregar todos Esses nossos ingredientes aqui na nossa salada Isso aqui com um grelhadinho Um franguinho Ou um boizinho Você fecha com chave de ouro Olha que espetáculo Ó, minha linda, minha linda Você tá comigo até agora aqui nesse vídeo Você vai deixar nos comentários aí Pra mim o seu Fala, cabeça! E olha essa saladinha de agrião Top! Pode fazer, ó Com cebola Palmito Tomate Alface Muito obrigado Se você gostou Compartilha com seus amigos Colegas, família Quem que você quiser Mas não deixa de compartilhar, não Muito obrigado Faça uma salada de rouco Que isso é vida pra sua vida Você vai te fazer saudável e tudo mais Um beijo no coração Eu tô doido pra comer Fique com Deus E até o próximo episódio Do Cozinhando com Cabeça Ó